Meus amigos, olha isso aqui mano, todos os narguilhas aqui da Casa do Lago, já estou preparando, já estou montando, tá tudo montadinho, limpinho, olha a plateia mano, Renan... Eu quero esse verde aqui ó, esse aqui? É, eu sei que esse bichote melhor e esse narguilha eu sei que é o meu, tá ligado? Não, pode ser, Renato, eu ó, limpei tudo, tudo bonitinho, tudo gostosinho, esse verde que eu acho. Não, esse aqui vai ser seu, ô churrasqueiro, qual que você quer, escolha o que que você quiser. Quero aquele que tem o... oito furinhos de suspiro, cortezinho pequenininho. Nossa, demorou. Olha aqui ó, já fiz certinho pelo roxo ou o narguilha? Esse aqui rapaziada, é o narguilha então do Botinha, esse aqui ó, ô Gui, você vai querer esse aqui? É o meu, meu peruídeo. É mano. É o que eu vou querer? Ah, esse aqui ó, rapaziada, pra quem não sabe, é o narguilha meu, que eu vou dar pro Renan agora, você vai querer? Aceita? Não uso, não uso. Mas eu monto um bem gostosinho. Um Johnny, eu me tô assistindo esse vídeo, Léo. E bebe todo dia. Só fuma quando bebe? Eu bebo. O que? Dá um pouquinho, dá um corotinho pra mim lá. Me vê um chevette lá, um chevette. Mota um chevetinho pra nós. Mas ó, sério mesmo, minha mãe não gosta que eu fumo narguilha. E que bebe? Que bebe também ela não gosta, mas ela deixa eu beber. Só que até hoje ela não pegou eu fumando em casa. Então quer dizer que eu não fumo mesmo. Ainda. É, é só eu gravar. Você é liso, hein? Dri. Minha mãe, confia em mim. Dri, assiste esse vídeo até o final. Eu vou pegar uma takezinha. Dri do céu, Dri. Só pra você, Dri. Mas que take? Não tem como filmar o que não acontece. Tá bom, Renan, tá bom. Deixa eu... Pega lá o corotinho pra lá ir. Ué, você tá assistindo esse vídeo, mãe? Deixa o dislike, tá em comentário hate aleatório. Tiago, Tiago, Tiago do Café. Fila da mãe, não vai fumar, tá? Olha o tanto de narguilha. Para de oferecer o narguilha pros outros. É mesmo. Eu limpei tudo. Qual que você quer, bebê? Fala, velho. Eu vou escolher o meu. Se ele for, eu te ajudei, fi. Pra pássica ir afastar lá. Pássica, 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 pássica. Pássica, 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 pássica. E eu vou montar tudo isso aqui ainda. Duvido. Juro, meu Deus. Eu gosto de coronar pra tal agir. Vamos montar todos os rosts, então. Mano, a gente vai montar todos, rapaziada. Todos. Ó, Tiago ali, ó. Ó a cara do otário, ó. Ó, ó, ó. Vai ver se... Mano, Tiago não vai fumar nesse vídeo. Eu quero comigo. Não, não vai fumar nesse vídeo. Viado, olha isso aqui. Eu tô dentro da hora que eu correi. Olha isso aqui. Vem aqui. Vem, vem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você já viu isso aqui na sua vida? Aí, eu tô vendo. Você só aconteceu o que eu não queria. Eu sempre pedi. Me dá uma. Viado, ele nem que... Ele não queria parar aqui por causa disso. Só um? Só? Só pedi um? Só. Não. Vai. Não, olha a hora. Tá aqui, já. Tá. Fica a boca. Quase. Mano, vamos colocar a mão pra entender? Vamos, vamos. Pega lá pra carmão. E eu vou fazer os rosts. No room for darkness to take place. Calling for, calling for the light. Overview. I am. And now. In the beginning There was time My friends, all of the nargillies Look at this table Why? Experimenta this card No, my friend I want to put it on the nargillies Experimenta, experimenta It's very good It's good It's hot It's not good It's not good Man, it's not good Look at this table Man, everyone with the nargillies I'm going to take you today I'm going to take you It was the first time I put on the nargillies I put it on my hand Man, it's not good One nargillies For each person Tio, you liked it? Two The coroner is mine I'm going to take you a little bit I'm going to take you a little bit Caralho This guy is going to take you a little bit It's good And then, Boto, you liked it? 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 You liked it Are you good? It's a mini You want to take me a little bit? Guys, today I want to take you a little bit One of my您ica It's a little bit That's... Look at the sugar You got it You got it Then you can take the sugar After I consume Satan This here? Another thing? Man... A little bit A little bit Eu montei um especial pra você, tá? Porque você tá aí, ó, na churrasqueira Isso aqui vocês não sabiam, ó Assumei eu que ventei, ó O que? Gelo seco! Você inventou isso aqui, Renato? Mano, você... Sabe o que você é? Um avatar, mano Eu experimentei um gergadinho É bom, viado É borro, né? O que? Não Eu só experimentei Jesus, mesmo Você é mancada, eu sou da igreja, Renato Eu não sei que igreja você vai, Renato Eu nunca tomei capeta Mas eu já vi, ó Já não comendo Eu já vi Você é folgado, hein, borro Mano, você é mancada, narguile e churrasco Reúne as pessoas, mano, olha Olha isso aqui, viado Olha isso aqui Mano, olha ali O povo do churrasco O povo do narguile Renan, você tá no lugar errado, Renan Toma, Renan Renan Toma, Renan Filma o final do rolê Todo mundo vai tá acabado Vai, velho Porque esse aqui é o primeiro roche E as primeiras carnes Todo mundo se reúne Que é a pouco, homem Todo mundo tá cansado Já comeu, encheu o bucho Tomou narguilhinho Tomou um guaranazinho Né, titi E o churrasqueiro tá suando O churrasqueiro precisa da... Ó, toma a boquinha Tempero da carne Não, eu... Eu falo uma coisa pra você Boquinha Você merece, mano Muito obrigado, meu amigo Esse aí é o verdadeiro Pode pegar Só tem que ser desse aqui Porque a mangueira não vai alcançar Doce? Não, eu tô ligado, tô ligado Rapaziada, agora é o seguinte Todo mundo vai puxar Vai, todo mundo E vai soltar a fumaça ao mesmo tempo Vamos ver a neblina Meus amigos Cadê o leão? Aqui nem serve a fumaça Mano do céu Que delícia, velho Que delis Não vai fumando aí seus fumaça Não vai fumando aí seus fumaça Mano Strong mint Tudo strong Tudo strong Pra não dar briga Meu amigo Bom demais Foi o melhor Sô, vai lá no perfil da Zomo Apenas pra transformar a casa do lado É mesmo Rapaziada, vai lá no perfil da Zomo Eu vou deixar aqui no primeiro link Na descrição do vídeo Pra ele envelopar toda essa casa de Zomo Pra ter mesa de sinuca da Zomo Perbolinha É, mano Imagina aí Em cima da churrasqueira Iluminado Iluminado Tem que ser Mano, vem aquela iluminadona Assim, escrito Zomo Ô, Paulo Vamos tirar a mão do bolso aí Ó, você manucada Imagina tivesse todos os marguilhos Daqui da Zomo, mano Sobe a hashtag Zomo na casa do lado Hashtag Zomo Lago Isso, gente Vai lá, mano No perfil deles Escreve na última foto Que eles postaram Hashtag Zomo na casa do lago Demorou? Mano, vai lá Porque, velho É o que a gente gosta, mano É o que vocês gostam E realmente vai, cara Porque eles só vão ver Se vocês forem Uma vez, né? Pedir um patrocínio Eu consegui o pai de vocês Então vai lá Porque tá difícil, hein, Paulo? É, ô, Paulo Ô, Paulo Vem com nós Vem com nós Enveloca o meu jet ski Que eu votei um dia Das ondas Você entendeu? Você tá desse das ondas? Ô, eu podia botar a minha lancha Das ondas Tá da hora Mano, vai ser da hora Vai ser nervoso, mano O Paulo é o cara que É o tromba azul É, velho Ele fala que não Paulo, eu sei que é Na verdade, Gui Ô, Léo Ia ser da hora Mas vamos fazer um vídeo, mano De competição de bolinha Eu treinei Tá o coronado Tá o chozo, hein Vai, Deus Vamos Não, aqui Tem que ser lá dentro O cara bom, meu, faz aqui Vou fazer um aqui, ao vivo Duvido Tá a porra, meu É, é, mano Não dá aqui, velho Mas, mano, cara O Gui é bom na bolinha Ô, Thiago Você sabe fazer bolinha? Eu fazer bolinha? É Eu tava vendo que você tava conversando Eu tava vendo? Ixi, Maria É ruim pra caralho Ô, James Fala uma coisa pra você Você é bom? Vamos ver se você consegue Aqui no vento É, não deu Vamos fazer uma competição? Vamos fazer? Vamos, corona Mano, o coronado é bom, mano Sem mancada Ele Ô, o Oi O quê? O James Diz que eu gosto de liconar Você tá jogando de liconar, James? Você não tá avisando mais? Hã? 25 litros? 25 litros Tá, pê Mas tá tudo igual Tá dando um monte Tá, gente fede aí Mano, tá uma delícia, velho Ô, Gui, você falou a verdade Você participaria? Participa, pois Participa? Mano, eu vou fazer Você vai entrar? Boa Mas é que você é bom Porque eu... Ah, eu não vou também Não, você pode? Você vai entrar no ar Mas você vai fazer como? Oi? Não sei Sabal alguns E o dele é Pra fazer bolinha de sabão Mano, é sério Ó, eu, você e o James São os melhores, mano Na moral Na bolinha é, na bolinha é Não é verdade, Gui? Ó, quando ele me viu pelado Ele se assustou, mano Ué? Realmente Olha que tá gravando Ué, né? Misericórdia Porque a bolinha era muito pequena Mano, tá muito vento aqui Eu vou fazer essa competição Hoje à noite, mano Lá dentro Sem vento, tudo fechado Vou levar uns 4, 5 narguilha Pra cada competidor E, velho Eu vou dividir até a bolinha em dois Vocês vão ver Duvido Juro por ser Ele falou que ele consegue Eu posso dividir a bolinha em dois também Como? Pega perto Tá ligando leio Ah, mano O povo é muito idiota, velho Caraca, meu O que pode ficar melhor? Eu dei lá pro sofá agora, né, mano? O quê? Ali? Naquele cantinho? Pôr tudo ali Fica mais confortável É, eu também, mano Tô até tremendo já de ficar de pé Bora Mano, vamos pegar todos os narguilhas E vamos levar ali pra parte do sofá E a gente vai ficar tudo mais confortável Thank God that the brothers on the rise now Endless celebrations all in my house Levitating now, I'm super duper fly now Let them boy, but they see where I reside now Put the time in while you all with yellow time out And for Quidditch, cause I know I'm coming with it You were sitting, you were wishing I was handling my business Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch And my muscles are humongous You a thing that happens in it Damn, man I'm all that Yeah, I'm all that Looking for that whip Yeah, that what you call that I'ma blow up in the summer Have them yelling fall back And I've always been ahead Like an effing ball captain Man, I came in the game like, whoa Got a couple chains on me Cause I like gold They told me I'm the best And I told them I know Cause when I'm in your town There'll be ticket ISO Yeah They say I'm the man Facts, bro A lot of haters Tell me where they at, though I'm the new pop All I do is rap, though Want me on your song? Throw a couple stacks, yo Everybody wanna do the same thing That's why we ain't on the same page Do my own thing And I maintain Flow like water So I'm going mainstream Meus amigos Todo mundo já está satisfeito Do churrasco do Boca Do churrasco, mas do Narguilce Acho que você devia montar outro rocha Porque esse vídeo Não é válido se montar só um rocha Não, mas eu não montei um Não, você montou vários Mas um pra cada um Mas tem que montar outro Ah não, sai fora Não Já tá, a rapaziada já tá meio dispersada Você não quer um rochzinho Novinho Se eu montar Se eu montar Você pode acender todos Tá bom Tá bom Rapaziada, o bagulho é o seguinte Eu tô vendo vocês meio desanimados aí Mas Mas eu posso montar outro rochzinho pra vocês? Não, olha Olha todo mundo pra mim Eu quero uma voz só Vocês querem Narguilhes? Sim Então montem seus vagabundos Eu vou Mano, você montou tanto Narguilhe, viado Que sofrou, viado Que um monte de Narguilhe parada, assim, ó É, velho Tanto Narguilhe tinha, mano Então, mano Tipo assim Teve sete Narguilhas Ah Todo mundo enrola de fumar Sabe o que mais legal? O quê? Brigar todo Narguilha É, então eu vou montar só dois, rapaziada Mano, eu vou montar só dois aí Quem Mano, eu vou Vou fazer o seguinte Antes de finalizar esse vídeo, então Eu vou montar um rocha pra cada um Aí, mano O vídeo realmente vai ser completo Montei o Narguilhe dos meus amigos Tudo de novo Pode ser, rapaziada? Na moral mesmo Então Vamos botar carvão pra acender Então é três, seis, nove, doze Tem mais três aí, né? Não, aqui não precisa não Não quer não? Aqui é esse aqui Esse aqui? Doze Doze, doze, treze, quatorze Quinze Eu sou meio ruim de matemática Eu reprovei, né? Mas não quer não Não quer não, Renan? Não Tá bom, então Fumou já, né? Odria, vou mandar esse vídeo pra mãe do Renan Meus amigos Os Narguilhe estão todos montados Mano, tem um, dois, três, quatro E o do Renatinho ali, ó Tudo na mão, patrão? Eu já acreditei que você ia montar de novo Não, mentira Eu montei dois O James montou dois O Coronel montou dois Aí é mentira de verdade Aí é Impostor do garagem Impostor Ah, mano Eu tava cansado já Aí eu coloquei todos os carvão pra acender Os moleque já foi pegando os rochas A gente já limpou Já foi montando E aí, mano Todo mundo cansado O Boquinha tá coçando o nariz Mano, tá morto hoje, né? Hoje ainda gravou uns 20 vídeos, mano É, velho O Gui gravou cinco O Renato gravou 15 De coçando o nariz O Renan gravou um meio vídeo É O Renan gravou, caiu Desgramadinho E aí, Boa Tu curtiu, mano? A Casa do Lago, fala a verdade É demais, mano É da hora, né, mano? É, eu vi estrela De bom olhar Que vai ser esses 20 milhões É mesmo? Foi, mesmo Foi Ah, não É, não É, é Ó, de onde pra hoje vim set, mano Tá bom É, é Olha a cara do Blue Nubai É, velho Olha, Blue Nubai Porque você não gravou Ó, agora eu vou falar uma coisa A gente pode estar cansado A gente pode estar, tipo Ó a cara do James Doido Doido, cansado Agora aquele cara ali, mano Aquele cara ali só amanhã, parceiro Que que é doido? Tiago Teu cu Teu cu Teu cu Eu pensei que você tava dormindo, bebê Tô tentando Ah, então vai pra cama, desgraminha Eu ia chamar você pra fumar o narguinha Cola aqui Vem cá, Tigi Quer que eu levo o narguinha do seu lado aí? Eu vou levar então, mano Eu vou ficar com você aí O Tiago tem a mesma cama que nós De 5 mil real Ele prefere dormir na... Cuidado, é, velho Ah, mano, é porque ele tá cansado Não, se eu tivesse cansado também estaria deitado Daqui a pouco, mano Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui Já vou dormir Mentira, eu vou gravar mais um vídeo Tá ligado É verdade Mano, tá acendendo agora Ai, que delicinha, mano Ô, tô ouvindo o Chadão ali Quem tá fazendo carne? Ninguém mais Não Você colocou ali, Corana? Chadão? Nossa, verdade, coloquei O Corana colocou uma carne ali Chadão, né? Chadão da braba Bom, rapaziada Então é isso Chegamos no final de rolê Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, mano De todos os narguinha montados aqui na casa Deixe muito seu like Você gostou? Eu vou deixar Deixa o like, mano Deixa o like É verdade, rapaziada Primeiro link na descrição do vídeo Tá passando aqui na tela aqui também Mano, vai lá na última foto da Zona E comenta, velho Pra patrocinar a Casa do Lago Demorou? Então é isso, mano Eu vou deixando esse vídeo pra aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Valeu, falou Fui Tchau, tchau 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 E aí